E aí estudante, tudo bem? Professor Iagnel aqui de volta na nossa 14ª aula do nosso curso de Teoria Geral dos Recursos. E agora nós trataremos da última aula aí dos requisitos extrínsecos. Iremos tratar agora do requisito da regularidade formal. Então vem aqui comigo, vamos logo para o nosso slide para a gente começar a aprender esse requisito. Olha só, o requisito da regularidade formal exige que o recurso siga parâmetros formais para que este seja admissível. Então o recurso não deve ser feito de qualquer modo, de forma bagunçada. Então existem parâmetros legais para que o seu recurso seja admissível pelo juízo adquim. Se tais parâmetros não forem respeitados, o recurso será considerado inadmissível pelo relator. Então perceba, é importante você respeitar esses parâmetros. Deste modo, o recurso deve. E aí a gente vai visualizar agora os parâmetros. Olha só, o primeiro deles, o recurso deve ser apresentado por escrito. Então, você na hora de formular o recurso, você deve escrever certinho a peça. Se os autos forem físicos, você vai imprimir. Se for digital, você vai juntar nos autos. Mas o seu recurso deve ser escrito. Tá bom? Cabe uma exceção aí que é o artigo 49 da lei 9099, que trata aí dos juizados especiais cíveis. Então o artigo 49 da lei 9099, ele estabelece que você pode sim embargar de declaração de modo oral. Então olha só o que está escrito, ó. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente no prazo de 5 dias contados da ciência da decisão. Então perceba que nós temos aí uma pequena exceção à regra que diz que os recursos devem ser escritos. Mas cabe assaltar que essa exceção só se aplica ao juizado especial cível. E além disso, mesmo que o recurso pelo artigo 49, ele pode ser feito oralmente no juizado especial cível, sempre haverá um escrevente para reduzir aquilo que você advogado vai estar falando, vai reduzir isso a termo. Então o escrevente vai estar lá digitando e aí esse termo vai depois para o juiz analisar. Tá bom? Então, de qualquer forma, será escrito. A diferença é que a sua forma de interposição no juizado especial cível será oral. Próximo parâmetro aí que deve ser respeitado é que o seu recurso deve estar acompanhado das respectivas razões de recurso no ato de sua interposição. Então nós já aprendemos já em aulas principiológicas que nós temos dois tipos de peça, né? A peça volitiva, também chamada de peça de interposição, e a peça descritiva, em que há as razões de recurso, ok? Então, no momento que você interpõe o seu recurso, deve obrigatoriamente estar presente essas duas peças, tudo no mesmo dia. Então você tem um lapso temporal de 15 dias, você pode, no segundo dia útil, interpor a peça volitiva, né? Apresentar a peça volitiva e depois trazer as razões recursais? Claro que não. Deve ser tudo num dia só. É isso que difere o processo civil do processo penal. No processo penal, você apresenta a peça volitiva, né? Ou seja, a sua vontade de interpor o recurso. E aí, oito dias após a apresentação da peça volitiva, você pode apresentar aí as razões recursais. No processo civil, a regra é que deve ser interposta ao mesmo tempo, né? Vocês já visualizaram isso comigo em aula principiológica que nós já aprendemos. Então, olha só, próximo requisito aí é que o recurso deve ter advogado devidamente constituído para o ato, ok? Então, pode a parte sozinha interpor um recurso? Claro que não. Nem nos juizados especiais civis. Para recorrer de decisão, é necessário a figura do advogado, tá? E, falando em figura do advogado, é necessário que na procuração do advogado esteja presente aí poderes para que ele possa recorrer, tá bom? Então fica aí essa dica para você, no momento em que você for elaborar a sua procuração, de incluir aí também poderes para você recorrer para o seu cliente, tá bom? Se caso não tem esse poder na procuração, você precisa fazer uma nova procuração especificando esse poder. Continuando aí, o nosso quarto parâmetro é que o recurso deve ter a assinatura na peça, tá? Então o advogado, ele deve assinar a peça que ele escreve do recurso. Não esqueça nunca disso, você precisa obrigatoriamente assinar a peça recursal. Se for o processo físico, você vai assinar, por óbvio, né? Caneta e papel, e aí você protocola lá no Poder Judiciário. Se for processo eletrônico, você vai ter aí um cartão ou um token, a sua assinatura digital. Então não precisa você ficar rabiscando a folha aí ou fazendo igual eu faço aqui no slide, né? Não precisa disso. Você deve assinar digitalmente, beleza? Cabe salientar que o STJ não aceita recurso especial, tá? Isso é o entendimento interno do STJ, sem assinatura do advogado. Eles não admitem. Eles são bem rigorosos nisso daí. Então não esqueça de assinar a peça recursal. Próximo requisito aí é que todo recurso deve ter as cópias necessárias devidamente anexas. Então, alguns recursos, eles exigem algumas cópias, como por exemplo, o agravo de instrumento. Quando você agrava de instrumento, você precisa apresentar a cópia da decisão judicial para o relator, né? Para o presidente do tribunal. Então você interpõe um recurso de agravo de instrumento diretamente para o presidente do tribunal e junto com o seu agravo, você deve colocar aí as cópias da decisão. Porque não vai subir o processo lá para cima no agravo de instrumento. Vai subir apenas as cópias dessa decisão. Então muito cuidado aí porque deve haver essas peças, tá? Essas cópias. E também cabe salientar que quando você for interpor um recurso especial ou um recurso extraordinário, você precisa demonstrar o tal do pré-questionamento. O que seria isso? Você deve demonstrar a violação na lei federal ou na lei constitucional, tá bom? Isso se chama pré-questionamento. Você vai estudar comigo quando a gente trabalhar em recurso em espécie. Fica tranquilo, tá bom? Então, tá aí mais um documento que a lei exige que você não pode esquecer. E se caso o advogado violar, ou seja, não respeitar alguns desses requisitos, o recurso será de imediatamente inadmissível, né? Será inadmissível de imediato? O relator bate o olho e fala, ó, não vou aceitar esse recurso. É inadmissível. Claro que não, né? Por que não? Olha só o que tá escrito no artigo 932 do Código de Processo Civil. Incumbe ao relator, parágrafo único, antes de considerar inadmissível o recurso, conceder prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Então, perceba o seguinte, que o Código de Processo Civil, ele trouxe uma flexibilização. Então, ele trouxe aí previsão para ajudar o advogado, tá? Então, você como advogado ou advogada, você tem aí, graças a Deus, esse artigo 932 para te ajudar, se caso você, aí na correria, esquecer de respeitar alguns desses requisitos. Tá bom? Então, se você esquecer de colocar cópia, o relator, de acordo com a lei, ele vai dar pra você 5 dias pra você sanar esse vício. Bom, então a gente já visualizou tudo o que tinha que visualizar sobre regularidade formal. Perceba que é um requisito fácil de entender, tá? Mas só que é um requisito rigoroso que você tem que respeitar. E aí, pra gente encerrar agora de vez os requisitos extrínsecos, vamos visualizar aí os requisitos que Humberto Teodoro Júnior traz na sua doutrina, né? Os requisitos complementares, mas que não traz nada de novo do que a gente já aprendeu, tá bom? Simplesmente, o Humberto Teodoro Júnior, ao invés de incluir essas informações em princípios, ele incluiu nos requisitos extrínsecos, tá bom? Tudo que a gente vai ler aqui, nós já aprendemos, tá? Vou trazer só pra gente fechar e complementar o nosso curso. Vamos lá! Primeiro deles aí, a singularidade. Vocês já aprenderam o princípio da singularidade e a ideia aqui é a mesma, tá? Para cada ato judicial, há um só recurso admitido. Então, esse requisito extrínseco da singularidade traz aquela ideia lá de que no momento em que o juiz profere a sua decisão, você só tem somente uma vida, né? Que eu havia explicado pra vocês. Só uma possibilidade de interpor o recurso. Então, contra a sentença, cabe o quê? Apelação. Você pode apresentar apelação em agravo? Nunca. Somente há apelação. Cabe assaltar que nós temos aí uma exceção, que é os embargos de declaração, que eu chamo de café com leite, né? Dos remédios recursais. Por quê? Porque os embargos de declaração, ele pode ser oposto em cada decisão judicial, tá bom? Seja ela decisão interlocutória, seja um acórdão, seja uma sentença, enfim, seja uma decisão monocrática. Beleza? E aí a gente tem a motivação do recurso, que nos traz o seguinte, todo recurso deve apresentar os motivos da impugnação da decisão judicial, bem como a apresentação dos fatos, direitos e razões do pedido. Então, a motivação do recurso, ela diz que você deve demonstrar o porquê você não está contente com a decisão judicial, quais são os motivos por você não estar contente e o que você quer dessa impugnação sua, desse seu recurso. Então, você deve demonstrar o quê? O que a gente aprendeu no princípio da dialeticidade, né? Você deve impugnar a decisão, depois você deve mostrar os fatos e os direitos que essa decisão está violando e, por fim, você deve colocar o seu pedido. É o quê? Você quer reformar, anular, o que você quer com essa decisão? Beleza? E aí, a gente encerra aqui, tratando da última, que é a recorribilidade da decisão e adequação. O que seria isso? A parte que pretende recorrer deve utilizar-se do recurso apontado pela lei para cada caso em específico, como é o caso, por exemplo, da interposição de apelação contra a sentença. Então, perceba que tudo isso aqui vocês já aprenderam, tá? Eu já expliquei para você essa recorribilidade da decisão e adequação em capítulo que estava com o nome diferente. O que seria isso? Eu trouxe para você o rol certinho de cada decisão judicial, qual é o remédio recursal que você deve utilizar. Como, por exemplo, a sentença, cabe o quê? Apelação e embargo de declaração. Decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento e embargo de declaração. Decisão monocrática, agravo interno e embargo de declaração. Bom, enfim, você tem o rol aí, eu vou deixar na sua postila novamente, para você visualizar quais são os recursos para cada ato judicial. Belezinha? Então, passa a régua aqui, finalizamos, finalmente, os requisitos extrínsecos e na próxima aula nós iremos aprender sobre juízo de mérito dos recursos. Então, te vejo lá para a gente já finalizar esse segundo módulo e ingressar aí nos recursos em espécie. Tá bom? Então, aquele abraço e até dois cliques.